Fala aí, meus queridos. Beleza? Aqui é o Jorge. Jorge, o facão. Sim, nós viemos para acabar com todos eles. Você, menino do dislike. Você dá dislike até em ação solidária? Você é o verdadeiro dislike. O dislike é a sua vida. Jorge, o facão. Onde nós separamos os homens dos meninos? E você que é tem facão? Sim, nós vamos expandir o braço aqui em Ré menor para acabar com todos eles. Aqui vamos começar com o arpejo de Ré menor no modelo de Dó. Veja de forma lenta. Ok, meu garoto. Logo nós vamos utilizar próximo shape. Sim, no modelo de Lá. Mas é Ré menor com sétima. Você conhece o Cajete? Então estude o curso Desafios da Improvisação, meu garoto. Seus problemas irão acabar. Veja lá. Sim, meu garoto. Agora nós temos dois arpejos. Só mais um elemento. Um elemento simples, a pentatônica. Só o final. Porém, três notas por corda. Veja lá. Dez, treze e quinze. Agora oitavo. Sete, dez, doze. Agora cinco, oito e dez. Pronto, meu querido. Aqui está toda a ideia de um facão simples e objetivo. Sim, nós não fazemos manobras para, certo? Manobras charmosinhas. Nós vamos direto no saco deles. Sim, 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 nós vamos direto no saco deles. Sim menino do deslike, você gostou desse bem de si, eu aprendi no vídeo de Gustavo Guerra. Então é isso aí meus garotos, mais uma vez eu agradeço a todos vocês por assistirem mais um vídeo de Jorge O Facão. Sim, porque nós somos do mal e juntos somos imbatíveis. Jorge O Facão. Jorge O Facão.